Música Corpo de Bombeiros de Epitácio Holândia recebe homenagem na cidade de Cobirra na Bolívia, fronteira com o Acre. A solenidade foi durante a comemoração de 189 anos da Marinha Boliviana. Os 189 anos de fundação da Marinha Boliviana foi comemorado com uma formatura na cidade de Cobirra, no departamento de Pando. A solenidade contou com a presença do almirante das Forças Armadas da Bolívia, que veio de La Paz para prestigiar as comemorações. Música O objetivo desta solenidade também é homenagear o Corpo de Bombeiros do Brasil, já que vem fazendo um trabalho integrado com a Marinha Boliviana. Já salvaram vida aqui no departamento de Pando. Por esse motivo, eles fizeram esta homenagem ao Corpo de Bombeiros do município de Epitácio Holândia. Sim, o motivo precisamente desta visita foi fazer esse reconhecimento ao personal de bombeiros por apoio recebido quando se rescatou o cadáver de La Férez de Columna Porvenir. Os bombeiros brasileiros foram homenageados pela Marinha Boliviana, pelo resgate do corpo de um oficial da Marinha que morreu vítima de afogamento no rio Acre. É muito bom, é uma prova do reconhecimento dos bons serviços prestados e a gente fica muito contente. Toda a corporação, Corpo de Bombeiros, cada um de nós. A solenidade de aniversário da Marinha Boliviana contou com a presença do governador do departamento de Pando, Luiz Flores, e da vice-governadora. No final da atividade, os militares desfilaram para as autoridades presentes e convidados. Música 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 Música